Hora de pegar a estrada Vire à direita Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Bom, vamos encontrar uma nova rota Vire à esquerda Vire à esquerda Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! Recalculando a rota. Na rotatória, pegue a quarta saída. Mantenha-se à direita. Recalculando. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora! Siga em frente. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. A CIDADE NO BRASIL Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se 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 à esquerda. Vire à direita 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 Tchau, tchau. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Siga em frente. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Mantenha-se à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau. Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Siga em frente! Boa viagem! 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 Frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Vire à direita. Siga em frente. Legenda por Sônia Ruberti Vamos nessa! Siga em frente! Siga em frente! Siga em frente! Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente! Na rotatória, pegue a terceira saída. Pegue a saída à direita. Saia agora! Siga em frente! Pegue a saída à direita. 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 Pegue a saída à direita e depois vire à direita. Pegue a saída à direita. Siga em frente! Pegue a saída à direita. 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 Pegue a saída à direita e depois continue em frente. Siga em frente Vire à esquerda Siga em frente Siga em frente Na rotatória, pegue a segunda saída Saia agora 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 Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Esqueça isso. Eu encontro nova rota. Recalculando. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Siga em frente. Virem à direita. Virem à esquerda. Calculando uma nova rota. Mantenha-se à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Virem à esquerda. Virem à esquerda. Continue à direita e depois virem à direita. Virem à direita. Virem à esquerda. Virem à esquerda. Virem à direita. Virem à direita. Virem à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Vamos lá! 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 Siga em frente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mantenha! Vamos lá! 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 Virem à esquerda. Virem à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire a esquerda. No mar. Virem à esquerda. Virem à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à direita. Prepare-se para virar à direita. Fizemos uma boa viagem. Prepare-se para virar à direita. 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 Obrigado.